Pessoal, eu estou percebendo que tem muita dúvida sobre três conceitos, sobre o que é licença maternidade, o que é salário maternidade e o que é estabilidade da gestante. Vamos lá. Licença maternidade é aquele período em que a gestante tem direito de ficar em casa. Geralmente são quatro meses e no caso das empresas cadastradas como cidadã, chega-se a seis meses. Tem também agora um outro conceito que é da estabilidade da gestante. O que é estabilidade? É que a gestante não pode ser demitida, não pode ser mandada embora antes de completar os nove meses da gestação, mais cinco meses após o parto. Então a estabilidade vai até o quinto mês após o parto. Esse é o conceito de estabilidade. Não pode ser demitida. E o último conceito é o do salário maternidade. É o pagamento. Então o salário maternidade é o pagamento em que a gestante recebe quando está de licença maternidade, que pode ser de quatro meses até seis meses, dependendo se a empresa é empresa cidadã ou não. Tá bom? Espero ter ajudado. E se você gostou, já coloca aqui nos comentários, sim, eu gostei. Ou só sim, para que eu possa saber se o conteúdo está atendendo às suas necessidades. Tá bom? E eu já aproveito e peço também que já siga o canal para ter mais vídeos interessantes como esse para a sua gestação. Tranquila. Obrigado e até a próxima.